Caríssimas irmãs e irmãs, estamos no dia 4 de abril, nesta quarta-feira da semana de Páscoa, da oitava de Páscoa. Quem vai à missa todo dia é celebrado também com glória, com louvor, como se fosse o dia de Páscoa. Porque na liturgia, do dia 1º ao dia 8 deste ano, de abril, do domingo de Páscoa até o segundo domingo de Páscoa é chamado, então temos esta semana fora de série, que nós lembramos da ressurreição de Cristo. E hoje temos a narrativa do capítulo 24 de Lucas, que nos conta Jesus que caminha, caminha com os dois discípulos de Emmaus. Sabemos que um deles se chamava Creufas, do outro ou da outra, não sabemos se era homem ou mulher, porque nas nossas línguas, quando se fala pessoa, homem, se entende normalmente tanto homem como mulher. Não sabemos se era um casal que voltava para casa desanimado ou se era. Alguns dizem que o segundo discípulo devia ser a mulher, porque na narrativa de João diz que aos pés da cruz de Jesus estava Maria, mulher de Creufas. E Creufas é o nome de um dos dois discípulos. Não sabemos. Podem ser dois homens, podem ser Creufas e a sua esposa, podem ser um outro Creufas com outro homem ou uma outra mulher. Não sabemos. Sabemos que eram dois, que deviam voltar para casa. e em um certo momento se encontra, tem uma pessoa que caminha com eles e eles não reconhecem que era Jesus. Jesus aparece com rostos diferentes. E eles vão. Primeiro meio frio, como acontece quando alguém puxa a conversa conosco no ônibus ou no barco, etc. Nem sempre se responde logo, mas depois a coisa vai rolando, rolando. E aí aquela pessoa que parecia um cara que não sabia bem das coisas, começa a aquecer o coração dos dois discípulos, lembrando as escrituras, aquilo que as escrituras falavam de Jesus. Fez com eles uma catequese. Uma catequese como nós fazemos com nossas crianças, jovens e adultos, se preparando para os sacramentos, né? Tanto do batismo, como da primeira comunhão, como da crisma. E aí vai, o coração vai aquecendo. Tanto é verdade que no início ele estava meio frio, quando chegam perto do povoado, perto da sua casa, eles convidam a ficar em casa. Não, já está anoitecendo, o dia está terminando, vai ficar ali no escuro. Não, fica conosco, Senhor, porque já é tarde. E ali, quando estão jantando, aí Jesus repete os gestos da última ceia, parte o pão e dá pra eles, e ali diz, naquela hora eu reconhecer. Não o reconhecem pelo rosto, não o reconhecem pela imagem física, mas o reconhecem pelos gestos. Gente, o povo, o mundo vai nos reconhecer, não pelo nosso rosto. Qual é o rosto de Jesus? É o meu? É o teu? Não sabemos. Mas vai nos reconhecer como cristão do nosso gesto, das nossas atitudes. Ali que vai dizer, eu sou cristão, eu vou pra frente, eu quero melhorar. Então, gente, pra frente, com todo o ânimo, com toda a garra, com toda a força. E que Deus abençoe mesmo a todos nós. Nós temos que fazer esse esforço, de reconhecer sempre Jesus nos outros, mas também de caminhar com Jesus, sabendo que as outras pessoas, algumas simpáticas, outras menos, algumas podem ser até antipáticas. As outras pessoas, algumas sadias e outras doentes, algumas jovens, outras de idade, algumas criancinhas e outros adultos, adultos, todos nós representamos Cristo. E todos, e pra todos, nós podemos levar Cristo. Então, nós vamos repetir a caminhada dos dois discípulos de irmãos, que aquecem o seu coração com a Bíblia Sagrada, com as Sagradas Escrituras. E depois o encontram no Partido Pão, na Santa Eucaristia. E qual é a terceira atitude? Voltam pra Jerusalém, para anunciar aos doze, Cristo ressuscitou, nós somos testemunhas. Que também nós possamos anunciar ao mundo inteiro, Cristo ressuscitou de verdade. E nós, os cristãos, somos suas testemunhas. Até amanhã, se Deus quiser, muitas e muitas bênçãos. Amém. Amém.